As equipes do Ciate do Corpo de Bombeiro de Apucarana foram acionadas na manhã desta terça-feira para atender um acidente de trânsito na rua José Maria Pinto, esquina com Aquiles, na Vila Nova. No local, o motociclista de 23 anos precisou de atendimento. Com ferimentos leves, foi conduzido até a UPA, Unidade Pronto Atendimento de Apucarana. O acidente envolveu um veículo Ford Fiesta, conduzido por uma mulher de 32 anos, que subia a rua José Maria Pinto. E ao tentar realizar a conversão à esquerda, um motociclista de uma Honda Twister azul, pilotada por um jovem de 23 anos, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do Fiesta. O motociclista sofreu contusões e escoriações, sendo atendido pelas equipes do Ciate do Corpo de Bombeiros ainda no local. E foi encaminhado à Unidade Pronto Atendimento UPA de Apucarana. Por conta deste acidente, as equipes do setor de trânsito da Polícia Militar precisaram ser acionadas para confeccionar o boletim de ocorrência relativo ao acidente de trânsito. Trinta e oito!